Que eu pai não, que eu sonho, eu faria eu, na cuida, todas as visitas ali, meu coração, bivSS da campanha. Que eu pai não, bivSS da campanha, queжiu, meu coração, bivSS da campanha, quejui, meu coração. Bom, muito boa noite, vascaínos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou Michel Osmarito e mais um Acordo Vascaíno. Hoje devidamente uniformizado com a camisa do Vasco. E vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos falar de tudo. Pauta de hoje do programa, patrocínios estampados na camisa já em torno de 60 milhões a mais ao Vasco. Qual deles a 777 trouxe? Quem você colocaria no lugar de Paulinho no meio-campo para o João Ponto Fortaleza? Com atraso, última parte do aporte da 777 no valor de 36 milhões. Mas cai na conta do Vasco, se é, em vez de não exercer o seu direito previsto em contrato, de subscrever 51% pelo valor simbólico de mil reais por conta do atraso. Você concorda com a postura da diretoria Salgado? Oito chapas são registradas pela eleição do Vasco, que são sempre Vasco, não, resgatando Vasco, candidato do Rodrigues, sempre Vasco Pedrinho, Vasco da gente Marcelo Borges, nosso Vasco Fábio Nogueira, nem sei quem é, mas tudo bem. Somamos, candidato da Petrova. Candidato da Petrova. Não, tem, mas eu não conheço, nunca ouvi falar, primeira vez. Somamos, leva em Siano, um só Vasco, Júlio Prante, União Brasil-Portugal ainda não divulgou o candidato, eu acho que esse deve ser o Diego Henrique Carvalho, isso aí não sei, parece que é ele mesmo. Servasco, então já mudou para o Brasil, já voltou. Servasco, Eduardo, Cassiano. Falta rotativa e a expectativa para a partida contra o Fortaleza, já falando de quem entraria no lugar do Paulinho. Bom, eu quero dizer no meu destaque inicial que, sem falar especificamente de nenhum candidato, de ninguém, eu quero dizer aí que eu discordo de, eu sempre falei isso aqui em todas as ocasiões, seja para qualquer candidato, até em relação a 777 mesmo, na entrevista em mérito, de problemas pessoais da vida dos candidatos, eu acho uma baixaria sem igual as pessoas estarem colocando em grupos de WhatsApp, veiculando esse tipo de notícia, enfim, independente do mérito, principalmente se a pessoa não foi condenada por suposto crime nenhum. Então, não estou falando isso aqui direcionado para ninguém, nem qualquer candidato, nem contra ninguém. Eu estou falando que, realmente, a política do Vasco não tomou jeito, disseram que a coisa ia arrefecer e pouco arrefeceu, né? Então, era isso que eu queria dizer no meu boa noite, no meu destaque inicial. Dito isso, vamos para o boa noite, destaque inicial do Gilmarcio. Boa noite, Gilmarcio. Boa noite, Michel, boa noite, Pedrão. Boa noite a toda a nossa audiência aí que está com a gente. Forte abraço, galera. Bom, o meu destaque, Michel, como eu sinto meio chato que eu quero citar aqui, a gente não pode deixar de tocar essa vergonha do governador do estado do Rio de Janeiro, né? Porque tudo indica que, mais uma vez, ele vai entregar... Sim, por uma vez, ele vai entregar o Maracanã para a dupla e o Platô. Mais uma vez, tudo indica que vai renovar. Inclusive, o presidente lá já começou a entrevista, só falar que está gritando que vai ser renovado. Isso é um absurdo, isso está acontecendo, né? É isso que está me deixando já indignado com isso e, tendo em vista, até que agora parece que entrou também mais um interessado em administrar, que é o pessoal que administra lá, voltaria em Brasília, parece, se eu não me engano. Não entendo, o estado não quer dinheiro? Eu não entendo essa situação, sinceramente, cara. Sinceramente mesmo. Por que não sai essa licitação do Maracanã e, mais uma vez, tudo indica que vai ser entregue para a dupla? Bom, na realidade, hoje, Márcio, pela decisão do TCL Acordo, não pode ser feito isso, né? Ele tem que fazer um chamamento público com propostas dos interessados, ao final, estou focando aí a gente na série. Com a proposta dos interessados e saber qual é a melhor proposta. O que eu já vinha falando disso aqui, antes mesmo de esse acordo. O fato de ter uma dispensa de licitação, inclusive por emergência, não afasta a obrigação legal do gestor público de estabelecer uma pequena competição, uma competição mesmo, simplificada, no tocante de obter a proposta mais vantajosa daquele contrato, se diz assim, temporário. Então, na realidade, eu entendo que o governo do estado já vem falando há muito tempo a doutrina de justiça e prudência, não só do TCE, mas do próprio TCU também, que é o Tribunal de Contas da União, também que o estado tem sua independência, autonomia, vamos dizer assim, mas os acordos dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, geralmente são seguidos. E o próprio TCE já aplicou isso na decisão sobre o caso concreto. Então, se fizer isso, e o TCE nada fizer, aí vai ser uma vergonha para o próprio TCE. Mas eu não creio que isso vai acontecer, eu creio que eles vão fazer, pelo menos, o chamamento público, já que mais uma vez o certame, ao que parece, não vai dar tempo de ser efetivado, porque o contrato vence agora no final do mês. Bom, dito isso, vamos para o Boa Noite, destaque inicial, de José Pedro Mota. Seu Boa Noite, Pedrão. Boa Noite, Michel. Boa Noite, Gilmárcio. Boa Noite, Vascaíno. Quero dar uma boa noite para o Fabinho. Boa Noite para o Paulo Henrique, que com certeza já está aqui em São Januário vendo mais um jogo do Vasco. Ele que vem lá de Jundiaí. Boa Noite para a família Machado, que eu estou para ligar, mas eu ontem estava com o pessoal de Portugal e acabou que eu não tive tempo. Eu vou ligar durante a semana, um abraço aí para vocês, ontem o telefone de vocês. Rapaz, tanta coisa para falar. Primeiro começo dizendo que, é curioso, diziam que essa eleição não é ter interessados e o que mais se vê é gente falando das eleições, mas eu já sabia que isso era assim. Eu já sabia que isso ia ser assim, até porque, e eu vou além, eu vou além, eu não acredito numa vida longa da 777. Eu não acredito numa vida longa da 777. Agora, eu quero só dizer aqui numa boa noite que é absolutamente lamentável, essa semana surgiu aí, que a hora está tudo bem, está tudo quitado. Não, não está tudo bem. O Vasco perdeu uma chance de, mesmo que por dias, ter recuperado a hegemonia do futebol, no caso, e ter acabado com a possibilidade de um grande atraso de pagamento pela 777. Então, é lamentável que a diretoria do Vasco não tenha defendido o clube nessa questão e tenha possibilitado que eles sequer tenham acionado a causa do contrato que ia defender o Vasco, para futuro, inclusive. Por que eles fazem isso? Por que tanta permissidade com essa gente? Bom, daqui a três meses eles vão estar fora e o contrato nebuloso vai começar a ser acelido. Boa noite. É, bom. Boa noite. Eles dizem ao Pedrão, pelo menos no AVB, lá no grupo dos espectadores da AVB, que é porque ainda tem 20% para vender. Todo mundo está correndo para vender os 20% quando entrar. ao que falam lá os espectadores são mais para o lado do ProSafo. A grande maioria é ProSafo. Bom, vamos lá. Os caras estão malucos. Eu estou falando dos indicativos. Já falei até sobre isso esses dias lá atrás. Bom, vamos lá. Gilmar, você acompanha. Só o que eu estou falando é verdade. Bom, vamos lá. Expectativa para a partida contra o Fortaleza, o Paeira. Eu acho que o Vasco tem que já lançar o Paeira desde o início, já que o Paulinho não vai jogar, eu acho que a gente tem que lançar o Paeira para ver se ele, pelo menos, toma prio, começa a jogar. Porque o talento ele tem, principalmente, ali no futebol brasileiro. Então, isso aí não há dúvida. Enfim. Alexandre, a gente pede para você, aqui é só coisas relacionadas ao Vasco. Tá bom, Alexandre? Alexandre Mendonça. Por isso que o Pedrão pulou a sua mensagem de forma correta. Bom, vamos lá. Eu estava falando que é mesmo, a expectativa para o jogo contra o Fortaleza, eu acho que a gente tem que lançar o Paeira de imediato para ver se ele joga, né? Enfim, mas, dito isso, quem colocar no lugar do Paulinho, eu confesso que eu tenho uma dúvida muito grande, o Jair nem pode jogar, acho eu, teria que se obter um outro efeito defensivo, não entendi por que que o efeito defensivo não abrangeu, pelo menos o Paulinho NetVasco, né? Eu não sei por que que o efeito defensivo não abrangeu até ele ser jogado, isso que eu não entendi. Entendi o que que o recurso, qual foi o objeto do recurso do Vasco desse pedido de efeito defensivo, mas tudo bem. E me parece pelo segundo site NetVasco, não pode jogar na partida. Então, eu não sei, sinceramente, eu tenho muita dúvida, o Paulinho pra mim é o melhor jogador do time, né? E eu não sei como é que realmente pode se armar o time nessas circunstâncias, vamos assim dizer. Mas vamos lá. Gilmar, expectativa pra partida contra o Fortaleza, pra cá, como o Vasco deve suportar? Eu acho que o Vasco deve começar com a marcação alta, fungando no cangote desde o início, não vai poder fazer isso no jogo todo, porque canse, mas colocar mesmo o chicote, porque entre aspas, dizendo, ó, eu sou aqui, eu sou o Vasco, minha torcida tá aqui no estádio atacada. Esse negócio de ser finalista sul-americana, entendeu? Vasco tem que suportar como o time grande que é, e até porque o seu time já tá mais qualificado que o time do início do campeonato. Então, agora é outro Vasco, é outro time, é outra história, e eu acho que o Vasco tem que partir pra dentro mesmo, desde o início, até que depois ele desça um pouquinho as linhas, mas logo em seguida, quando renovar o fôlego, de novo, linha alta, pelo menos fazer o primeiro gol aí, até uns 20, 25 minutos do segundo tempo. Ah, tá, o Cristiano Bonifácio tá me corrigindo, que tá errado por ele. Ó, Jair pode jogar, ter ser julgado sim, é uma opção, de repente começar com o Jair. Bom, então acho que o Vasco tem que se portar dessa forma, jogando pelos flancos, eu acho que deve começar com, o Puma tá muito mal, mas enfim, explorar os lados com o Piton, botar o PEC pela direita onde ele nem faz, enfim, partir pra dentro, sempre ficando as laterais e pungando no cangórdio se portar a vez. Vamos lá, Jumar, quem você colocaria no lugar do Paulinho, como o time deve se portar, e o que você espera de Vasco e Portaleza? Quarta-feira, né? É quarta-feira. Não sei se é o jogo da Globo, alterado horário, nove e meia, deve ser o jogo da Tietê. Alterado, é nove e meia, acho que é o jogo. Provavelmente é o jogo da Tietê. Nove e meia. Nove e meia. Michel, você foi perfeito, eu acho que o Vasco tem que se prevalecer do fato por causa, ele tem que já iniciar na pressão, marcando linha alta, eu acredito que o PEC não vai começar jogando, como você falou, minha expectativa é que o Rock, que ele começou a treinar esse sábado com o grupo, que ele volte pra poder jogar na lateral direita, eu acho até que o treinador não vai mudar muito o time não, ele vai vir com o Puma, mas apesar que quando tá o Rossi, o Rossi ajuda muito, o Rossi volta, eu acho até que é bem provável que o Puma jogue até melhor quando tá com a cobertura do Rossi ali. mas o Rossi acho que não tem condição de começar jogando, né? Se ele parar, tem sim, vai começar jogando. Não, fisicamente, fisicamente. Aguenta, ele vai jogar o segundo tempo, deve jogar até o início do segundo tempo e ele vai sair. 10,15. 10,15. Mas ele vai. Tu sabe que eu tô surpreso, Jumar, se aproveitar essa interrupção, eu realmente não esperava quando contratou o Rossi, mas como o Rossi fez falta ao time, né? Eu tô surpresa. Mas como o Rossi fez falta ao time, eu acho. E desde que ele foi embora, né, Michel? Assim, se a gente for analisar, desde que ele foi embora, o Vasco não conseguiu contratar um outro jogador pra responder ali em ponta rápida, direita ali. O Vasco vem com essa carência já há muito tempo. E engraçado que ele chegou, entrou em forma e mal jogou. Já fez a diferença, né? E a gente já tá de novo com a carência aí. Já tem a necessidade do Rossi nesse time que ele não pode sair. Mas, enfim, a minha expectativa é que o Rossi jogue, que o Peck entre no segundo tempo, que eu acho que ele rende muito mais entrando no segundo tempo, substituindo até o Rossi ali. E pro lugar do Paulinho, que infelizmente vai fazer muita falta, que esse aí é o nosso motorzinho, o melhor jogador pra mim, acho que o que mais se aproxima que tem que jogar é o Marlon Gomes. Não tem pra onde correr. Tem que ser o Marlon Gomes. E os outros a gente já sabe, né? Que vai ser o Maicon que vai jogar. Infelizmente o Medell não vai poder jogar. Também é outra líncia grande, não é? Outra necessidade. A gente vai sentir falta com o Medell ali. Mas, enfim, o restante do time e o Paia começaram a jogar. que não é possível que dessa vez ele não tenha mais ritmo, que jogue bem, jogando em casa. Nem se são januário. E teve dez dias, né? A mais aí. Apesar de todo o tempo que ele já tem bem treinando, acho que agora ele tem que mostrar alguma coisa. E o Vasco vai ficar com pressão grande, né? Mestrando, esse jogo que o Vasco não tem muito resultado, senão, nesse jogo, a gente precisa pontuar, precisa dos três pontos. E o Vasco tem que começar em cima, marcando em cima, até os 20 minutos ali, 20, 25 minutos, que é onde cai um pouco o ímpeto do time jogando em casa, que vai ter que ir para trás um pouquinho. Tem que ter feito já pelo menos um golzinho ali e ficar segurando o resultado para poder ir saindo no contra-ataque contra o Fortaleza. Porque o Fortaleza, tudo bem que é um bom time, mas a gente está em casa. O Vasco também é um bom time, os números mostram que o Vasco evoluiu muito. E o Vasco não pode ficar com esse estabuá que é finalista, de Sul-Americana, que é, não, um jogo após jogo e aí ir para cima e ganhar para fazer o seu resultado sem outra visão fora essa aí. Gilmárcio, o Antônio Lourenço está colocando uma questão aqui, Paulo Henrique no lugar do Puma, realmente o Paulo Henrique ou o Puma tem estado mal, né, Paulo Henrique não, pois é, só que do ponto de vista defensivo, Paulo Henrique talvez seja um pouco melhor, mas realmente me surpreendeu. Tudo bem com o lateral, eu acho que ele tem uma característica mais de ala, né, mas o Paulo, o Paulo Henrique, não, o Alexandre, acho que foi o Alexandre, não, Antônio Lourenço, Antônio, eu ainda começaria com o Puma e faria uma cobertura dos avanços do Puma, tá, porque mal bem o Puma tem mais experiência e a bola pode queimar no pé do Paulo Henrique, porque como o Gilmar falou, esse jogo é imprescindível, o Puma tem ganho esse jogo de qualquer maneira, né, então acho que eu começaria com o Puma, eu começaria com o Puma, mesmo o Puma, estando muito mal, e confesso que essa contratação me enganou muito, até porque o Puma sempre está nas convocações da seleção urugais e é um jogador de Copa do Mundo, mesmo que não tenha jogado na Copa do Mundo, estava no elenco da seleção uruguaia, então realmente é uma surpresa do ponto de vista negativo, vamos assim dizer. Quem pode substituir o Puma aí, dependendo se ele conseguir segurar, pelo menos aí, até a cobertura do roster, até o roster sair, ele pode substituir o Puma também, o Gabriel Dias já está treinando, de repente ele consegue entrar nos 15, 20 do segundo tempo, e o Gabriel Dias, eu vejo assim, o jogador mais perfeito no esquema do Ramon Dias é o Gabriel Dias, agora, é claro que ele não, depois desse tempo todo parado, ele vai ter que entrar nos 15, 20 minutos no segundo tempo para poder jogar, porque ele não vai estar 100%, mas eu creio que dá para poder, a essa altura do jogo, substituir o Gabriel Dias, com certeza, defensivamente, muito melhor do que o Puma. Não vamos ter o Léo Pelé também, Léo Pelé, Medel, que vai jogar pela seleção chilena, que estão no bocartão, a zaga vai ter que ser Maicon e o Bambu, né? Não, é Léo, não, o Léo está com dois, não, está com dois. não está com dois, então está, então está, então beleza. Léo Pelé com dois, então beleza, vamos lá, o Fábio dizendo que está horrível, está mal, verdade, já terminou demais, beleza, mas Fábio, você colocaria o Puma ou colocaria o Palaí? Aproveita e coloca aí no chat, vai lá Pedrão, contigo. cara, bom, no primeiro lugar, a gente tem que fazer um cenário do Vasco, como é que estamos brasileiros, estamos um ponto atrás do primeiro que não cai, vai ter um ponto a mais, a vitória de sexta-feira, da próxima quarta-feira, é imprescindível, até porque o nosso próximo jogo é contra o nosso maior rival aqui do Rio de Janeiro, e então vai ser um jogo muito difícil, não é bom o Vasco ir para o jogo contra os Mulambos, é tão desesperado, não é bom, agora se ganhar do Fortaleza, vai pegar um vápro do Lula mais, não é tranquilo, mas vai num ambiente um pouco melhor, porque provavelmente o Vasco vai estar fora da zona de rebaixamento ganhando do Fortaleza, então você vai ali ainda fora, eu acredito que o Vasco sair de novo não entre mais na zona de rebaixamento, mas já me enganei na semana passada, eu realmente, nunca imaginei que o Santos fosse ganhar do Palmeiras, e ganhou, então a gente não pode cravar nada nesse futebol brasileiro, que está absolutamente maluco e nivelado, então assim, temos ganhado do Fortaleza, ponto, empate serve? Não, empate não serve, o Vasco tem que ganhar, ah, mas é fácil? Não, mas acho que qualquer pessoa, em qualquer ano da sua vida, se perguntar, ah, o Vasco vai jogar com o Fortaleza em San Januário, o San Januário vai estar completamente cheio, o que você acha? Quem é o favorito? A tendência é que o Vasco seja o favorito, acredito que o Vasco tenha essa capacidade de vencer o jogo, isso é o que eu acredito, entendeu? Porque se não ganhar, vai ser um, aí realmente a gente vai ter um problema muito sério. Então assim, eu estou com muita esperança na vitória do Vasco, acho que o Vasco onde o Vasco, desde o início, o Vasco faça uma marcação alta, na linha alta, pressione, para resolver o jogo, que as linhas não estejam muito espaçadas, e aí o Vasco, espero que o Vasco termine o primeiro tempo ganhando. Eu entraria com o Rossi e Peck, que correm muito, vão gerar muito desgaste na defesa do Fortaleza também, vão ajudar na marcação na linha alta, e tem muita velocidade para, vão imprimir muita velocidade do jogo, abastecendo o Verrete, entendeu? O Paulinho não vai jogar, eu acredito que ele põe o Marlon Gomes, eu acredito que ele põe o Marlon Gomes, Praxed, e aí vai botar o Zé Gabriel. E aí o... Praxed caiu muito, Praxed caiu muito, mas é o que tem. Eu acho que ele não vai preferir o Praxed do que o Jair, entendeu? Então a minha visão, agora, eu acho que o Rossi vai ser fundamental nesse jogo, e o Peck pela marcação na linha alta, e abastecendo o Argentino. E aí no segundo tempo você tem a possibilidade de colocar o Paier, já com outros mais cansados, porque aliás o Paier está devendo muito, pra quem ganhou um milhão e meio e fica no banco, está devendo demais, eu não sei se ele está ganhando um milhão e meio e gastando em Caipirinha, em que ele está fazendo aí no Rio de Janeiro, porque não tem mais desculpa, ele está, próximos dois meses no Rio de Janeiro já, não pode estar mal fisicamente, eu espero que ele corra, entendeu? E que resolva, né? Contra o São Paulo, por exemplo, esse cidadão chegou na cara do goleiro, pode chutar e não chutou, travou, quis fazer, tenta cavar um pênalti, chutar pra outro, devagar, amigo, tu está lá pra decidir, pra botar a bola pra dentro, ele tem que decidir, é pra isso que ele ganhou um milhão e meio de reais. Então assim, eu sinceramente, acho que o Vasco vai ganhar, vai ser difícil, mas nós vamos ganhar. E aí você saindo da zona de rebaixamento, tudo com três pontos juntos, chegando naquela galera ali que está nos 30, você, tudo começa a ficar mais claro. Agora, a gente ainda vai passar um apertozinho, tem o jogo dos mulambos, tem o Inter, e aí depois sim, aí depois vem os jogos que a gente pode considerar, entre aspas, mais fáceis, porque são times que não tem tem elencos mais mais fracos, etc. Agora, isso não é motivo pra gente esperar perder e chegar neles pra depois tentar sair, não. Não, nós temos que chegar nesses jogos fora da zona. Esses jogos vão ser pra sacramentar que a gente saiu completamente de chance de cair de novo. Então, a vitória contra o Fortaleza pra mim é imprescindível e que o Vasco marque na linha alta. O Vasco não joga há um certo tempo que nem os outros times. espero que o Vasco não tenha se queixar em relação ao preparo físico. Eu sei que marcar na linha alta na pressão cansa, então tem que marcar no primeiro tempo pra resolver. O jogo é 9x6, ajuda, e a gente tem peças de recuperação pro segundo tempo. Entendeu? Então, o Pae, por exemplo, é uma peça, a gente vai ter peças pro segundo tempo. Então, o Vasco tem que ir por esse caminho. Essa é a minha visão, marcação na linha alta, pressa, empurrar o Fortaleza pra trás e resolver. Tem um detalhe só que eu queria perguntar pro Gilmárcio, pro Michel, que é o seguinte, o Medel é o principal jogador do Vasco, tá? E vai jogar na Venezuela um dia antes. Eu já vi situações onde os times trouxeram jogadores pra um jato particular. O Vasco já fez diversas vezes, Palmeiras, Mulambo, vários. Às vezes tem até clubes que se juntam e pago, não sei nem se é o caso, tem outro jogador na Venezuela, por exemplo, que vai, que vai, que vai tá aí, que vai tá, que vai tá ou não. Vocês trariam o Medel pro jogo? Porque, assim, apesar de eu achar que o Fortaleza não é um timaço, o Medel pra mim é o segurança, é o patrão, é a segurança na zaga. Então, assim, será que valeria a pena trazer um Medel num jato? O Venezuela tá seis horas, mais ou menos, acho que deve ser, deve ser umas seis horas de voo direto, Caracas, Rio, ou um pouco menos, talvez. E um jato desse vai custar, sei lá, uns quatrocentos, quinhentos mil. Não sei se é isso que custa, isso botaram numa live pra que era esse valor, não sei se é. Então, eu pergunto a vocês se vocês trariam o jogador, o Medel, pra esse jogo. Eu desde já adianto que traria, porque se ele é titular e é um diferencial, eu não ia deixá-lo de fora. Mas eu pergunto a vocês porque... Acho que ninguém tem cuidado pra não lesionar o jogador. O jogo é quando? O jogo é na terça-feira à noite, quer dizer, ele acabaria o jogo, iria pro... 24 horas, não. A legislação fala em 72. Não tem isso, ele pode jogar. Vários outros já jogaram. Ele, no caso... Mas aí dá uma lesão no jogador. Como é que foi? Então, só dele que vai dar. Mas não, vários já fizeram isso. Sim, mas olha a idade dele, Pedrão. Ele tem 36, acho, 37, sei lá. É complicado. Eu tô perguntando pra vocês. Eu não faria pela idade um risco de lesão que eu... Veja bem, teria que ser da seguinte forma, ele acabaria o jogo lá, no Chile, aeroporto, iria do estádio para o aeroporto, viria num jato privado, ia chegar aqui provavelmente no Rio, lá em menos uma hora, eu acho, ou duas. Iria chegar aqui de manhã, iria pro hotel, descansaria no hotel pra jogar à noite. Entendeu? Então, eu acho que valeria a pena fazer porque ele é o patrão, impõe respeito, mexe com o time inteiro, bota a ordem na casa. Eu acho que o risco de lesão é altíssimo, eu diviso pela idade. Porta Leia tem um ataque muito rápido, eu botaria, mas eu só tô perguntando a vocês. Não, eu diviso pela idade. O Juninho Paulista jogou até dois jogos no mesmo dia, mas ele era novo. pernambucano. Entendeu? Pernambucano. o Paulista eu fiz isso também. O Paulista também fez. Com São Paulo. É, com São Paulo. Então, eu não faria pela lesão, o risco de lesão aliado à idade do jogador, porque esse risco de lesão seria maior. Só por isso. Entendeu? Mas, lógico, o time de estudaria. Você entraria o Medel nesse esquema ou não? Eu tô com o Michel, eu também acho meio temerário, entendeu? Eu acho que o espaço é um espaço de tempo curto. Se eu fosse 48 horas, eu colocaria. Porque aí daria tempo dele fazer um trevo, daria tempo dele botar um trevo. Para recuperação, o risco é grande de lesão, acho que não vale a pena o risco, não. Tudo bem. Melhor ficar sem ele. Não, melhor ficar sem ele. Um jogo, o que vale é jogar. Ainda mais se tratando que o jogo é em casa, né? Ainda tem um fator casa para poder empurrar o time e me ajudar. O Maicon vem jogando bem. Eu sei que aí prescindiu. O Medel faz uma falta tremenda, claro, na defesa, mas o espaço de tempo é muito curto. É risco demais para ele de lesão. Não, a legislação do futebol, não sei o que para ele, mas pelo que eu sei, 72 horas de recuperação. Mas tudo bem, se fosse 48, a gente até arriscaria. Agora, 24 horas é muito pouco. Isso aí, não tem muita legislação, né? que eles falam. Tem, 72 é proibido. Antes de 72. Mas vários já jogaram. Vários já jogaram. Não, sim, mas é proibido. Mas é raro, pessoal, né? É isso aí. E o Alexandre, está dizendo aqui que o sindicato não permite nesse pequeno intervalo. jogador nem renderia o que a gente espera também, que a gente... Exatamente. Não, é a idade. Se é um garoto de 21 anos, depois, daria a fazer. Ou se é um garoto de jogar. É, exatamente. Agora, pela idade dele, eu não faria nada. Acho que é isso. No mais, eu concordo contigo, que eu falei no início. Início do jogo, marcação, pressão e meter bronca. E o Paulinho, realmente, eu acho que o Marlon Gomes é uma boa opção, mas acho que é um pouco diferente, né? Eu só queria colocar aqui o Lúcio Júnior. O Lúcio Júnior, você achava que estava vendo aí as mensagens? Só Alberto, um grande abraço para o senhor Alberto Santos. O Lúcio Júnior está aí, ele botou uma coisa, agora é um absurdo a CBF retornar no campeonato um dia depois do jogo da seleção, que adiantou o Data FIFA. Eu concordo inteiramente com... com... Quem botou isso? É que já baixou aqui com o Lúcio Júnior. É um absurdo a CBF. Se tem essa questão do sindicato, o que a CBF faz é... Chega a ser ridículo, né? Eu acho que já poderiam ter usado outras datas para tentar tirar essa data perto da... Esse jogo perto da data FIFA, que na verdade ela está prejudicando os times que apostam em astros de seleções, que eles não podem jogar. Eu acho isso errado. Isso até enfraquece na casa o campeonato, porque muita gente vai pensar duas vezes, às vezes ao invés de trazer um cara. Enfim, eu concordo com ele. E aí, onde é que está o sindicato nessa hora? O sindicato também deveria proibir a CBF de marcar jogos no campeonato onde o cara não tem três dias para jogar. Se fala muito do sindicato, cadê o sindicato agora para proibir a CBF de fazer a rodada um dia depois da data FIFA? Sem dar tempo para o jogador chegar no país. Aí o Vasco paga um dinheirão para o cara e o cara não pode jogar que a CBF marcou o dia um dia depois. Quer dizer, sinceramente, essa questão é muito complexa. O Pedrão ainda tem uma questão também, que ele foi denunciado. Pode levar a uma suspensão pesada e o Medel ainda tem isso também. Pois é, mas... Mais uma coisa para essa canela, eu acho. É, então assim, mas eu acho que ele vai tomar dois jogos, um jogo só, no máximo dois. mas se fosse quatro a não sei quanto não vai tomar não. Aí vai ser... Até porque ele só empurrou. O que eu já vi de fazer muito pior em tomar. O goleiro do Santos que... O goleiro do Santos fez muito pior. Muito pior fez. É, o Vasco não ganha dinheiro nenhum quando libera um jogador para qualquer seleção. E é isso, cara. Então agora, infelizmente, vamos jogar só o Medel. Nós temos condições de ganhar. Temos condições de ganhar. Ok? Vai lá, Michel. Pedrão, Diego Pina tem uma pergunta aqui para você. Fala, meu pupilo, Diego Pina. Meu pupilo. Eu adoro o meu... Cara, eu vou te falar. Ó, para vocês terem noção, eu tenho um carinho por esse cara que vocês não imaginam. Diego Pina, eu adoro. Adoro mesmo. Isso aí é... Pode a pergunta dele aí. Mas eu não estou nem aí. Diego é o meu... Qual a pergunta dele? Bota aí. Vocês que criticam rostos e amarelos, cara, achavam um pouco quando eu ligo fazer empréstimo sem divulgar a taxa de juros. Cara, deixa eu pensar aqui. É, ele... Realmente, as taxas de juros não eram passadas na sessão deliberativa quando o empréstimo. É errado. É errado, é errado. Não vou defender isso, não. Até porque o Vasco tem que ser transparente. Não, não passava. Passava o empréstimo e não passava a taxa de juros. É verdade. É... Mas... Eu nunca vi, só um... Também agora falando do outro lado, a oposição sempre teve uma cadeira no Conselho Fiscal. Eu nunca vi a oposição no Conselho Fiscal dizer que a taxa de juros feita do empréstimo foi mais alta que a de mercado. Então... Mas está errado. Tinha que divulgar. Tá? Mas está errado. É, o Rafael, eu não sei se esse contrato com um escritório jurídico terceirizado é relativo à representação nos tribunais desportivos ou direito civil trabalhista. Eu não sei se é o mesmo contrato, são dois escritórios, entendeu? Mas, enfim, creio que sabem escolher o o priorite que depende do... Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui com o programa. O Clemente diz que não permite mesmo 24 horas. Bom, vamos lá. Patrocínio estampado na camisa de em torno de 60 milhões anuais. Qual deles a SAP liderada para a 777-12? Eu tenho uma preocupação que é o seguinte, enquanto tem dinheiro para entrar, ou seja, a 777 está pagando a compra parcelada, que o pessoal chama de aportes, que nada mais é do que o parcelamento da compra, é igual quando você compra um carro, um apartamento financiado, etc. Que assim mesmo tem atrasado, né? A minha questão é a seguinte, inclusive estava devendo o Jair, pagou agora, com essa entrada desse parcelamento, aí pagou agora o Jair, ainda está devendo acho uma parte, mas pagou porque estava atrasado, um dia, pagou outros credores também. Então, aí eu fico me perguntando, esse pessoal não trouxe ninguém até agora, né? Não trouxe, eu não sei que receita nova eles trouxeram para o Vasco, para a SAC, né? Que agora não é mais clube no futebol, né? O pessoal fala que é engraçado, o pessoal quer vender e depois lhe chama clube, não é mais clube no futebol, futebol agora é SAC, é SAC. Mas enfim, eu não sei que receita nova esse pessoal trouxe, né? E eu fico me perguntando, quando esse dinheiro acabar, quando não tiver mais nada para entrar, em relativo à compra das ações, futebol do Vasco, como esse pessoal vai gerar receita? Eu quero ver isso, cara, porque ao que vi até agora, é uma competência gigantesca para arrumar receita, e patrocinadores, bons parceiros para o Vasco. É isso que eu queria saber, que o consagro que tem lá hoje é da diretoria administrativa, seja anterior, seja essa. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse tema. Se preocupa vocês a questão financeira quando o dinheiro da compra acabar, né? Eu não sei quando acaba, mas quando acabar, se preocupa vocês essa situação quando tiver esse dinheiro no orçamento para ingressar no escopo do Vasco, como a futura diretoria administrativa do clube, do CRVG, poderia ajudar nessa questão, já que ela não manda mais nada no futebol, tem lá dois membros do conselho, mas que não faz sim nada no conselho de administração da SAC. Gilmar. Bom, Michel, acho que a gente tem que começar primeiro, eu não entendo porque, eu até critico muito quem está à frente do marketing ainda, que eu não entendo porque esse camarada ainda está lá. Primeiro, eu vou começar por ele, porque para quem falou que jogador de peso, nome não vem de camisa, que não trazia visibilidade, isso já mostra como é fraco, e no desconhecido da marca Vasco da Gama. E você vê que passou aí várias datas históricas do Vasco que poderia ter lançado alguma campanha, não lança, não sabe trabalhar a marca Vasco da Gama quem está na frente. E realmente, os patrocínios que hoje estão aí, a grande, a maior parte estão da época da Vitor Roma, o que está falando dele? Não, que não libera jogador, o Vasco não ganha quando libera jogador para a seleção. O que o Michel, pergunta do espectador. Então, o que acontece? A gente sabe muito bem que não trouxeram nada, não conseguiram nada. Até agora, eu não vi a 77 explorar a marca Vasco da Gama que a gente sabe tem um potencial enorme, trabalhar em cima ou pelo menos colocar alguém de frente que saiba, um vascaíno que saiba trabalhar e gerar receita que até agora as receitas são da outra administração ainda, antes de se tornar estável, vamos dizer assim. E não trouxe nada de novo. E é muito pouco, esse valor aí a pessoa fala mas não está disputando tem muitos que vão falar não está disputando nada. Fazer pouco, a marca Vasco da Gama está muito fraco e muito me preocupa também se futuramente acabando essas parcelas aí da compra eu não vejo nada novo, eu não vejo ninguém trabalhar para gerar receita. Inclusive, essa é uma preocupação muito grande até eu digo também da parte associativa isso aí o novo novo presidente que virá para mim vai ser um desafio grande também a respeito da parte dele apesar de ser 30% vai ter um desafio grande trabalhar para conseguir receita eu gostaria muito de ver eles ficarem brigando aí discutindo botando coisas pessoais é mostrar os seus planos aí como é que eles vão gerar receita também para pagar a dívida então o que acontece vamos ver aí no futuro o que que possa de mudar e que possa botar alguém competente nessa parte aí para gerar receita e até agora realmente nada de novo não está gerando do jeito que vai muito me preocupa fica dependendo só de parcela de compra todo ano se não vai acabar bem para o Vasco da Gama e ainda vai sobrar para a Societiva daqui a pouco também não tem com o que trabalhar e gerar receita aí para poder pagar as dívidas até porque né Gilmar até porque né Gilmar não foi cumprido o prometido que nós já provamos aqui no programa de separar 700 milhões para a dívida de 700 então na realidade muito desse dinheiro vai ter que ir para a dívida então como é que nós vamos ficar entendeu é complicado o próprio dinheiro da compra vai ser usado para pagar a dívida é exatamente não foi cumprido o prometido nós já colocamos aqui os vídeos do programa em que pese o pessoal passar diz que não entendeu mas porra foi claro enfim aí quando acabar a parcela da da compra como é que vai ser pagar as dívidas se não gera receita e o próprio dinheiro da compra está usando pagar a dívida complicada a situação é preocupante né é complicado a conta não vai bater não vai ter receita para ter time tomara que eu esteja enganado você quer falar um pouquinho isso que o Davi Costa pediu punição alta em cima do Jair Medel se você vê alguma intenção do tribunal para o Vasco isso aí a gente não pode afirmar mas ele não deixa passar em branco nada do Vasco né parece que é uma perseguição cara eu não vi o Medel fazer nada nada assim que justifique essa denúncia deles a gente não pode afirmar mas é uma perseguição não é possível o jogador ali no calor do momento ele separar e defender o grupo eu vi jogador lá do Santos fazer muito pior e nem expulso foi que nem eu citei o exemplo do goleiro do Santos então quer dizer o que toda vez com o Vasco a punição é severa é jogador denunciado você vê eu cito o exemplo do próprio Santos aqui que o Santos era para lembrando o Santos era para jogar sem torcida contra o Vasco conseguiu efeito suspensivo fez aquela montou aquele palco torno para poder fazer de tudo para poder mudar o resultado do jogo para poder ganhar o jogo foi reclamar em CBF tudo e o lado do Vasco a gente só viu sendo prejudicado e denunciado assim e são ações assim a gente viu o par do jogador que não entende o porquê não entende então a gente chega a conclusão e querendo prejudicar o povo bom beleza galera quero pedir um favor a vocês estão 220 agora assistindo pelo menos aqui no concurso interno e tem 97 likes eu queria pedir a galera que não deu like aí no vídeo que ajuda o canal a tratar o YouTube sempre vendo esses vídeos aqui eu não peço dinheiro não peço ser membro a única coisa que eu peço aqui é like para que mais pessoas possam conhecer o programa e isso aí está reverberando quem puder também divulgar o programa quem gosta quem não gosta não precisa não está divulgando aí o programa nas redes sociais compartilhando a live também agradeço e pedir aí o pessoal para deixar o like quem não se inscreveu no canal se inscreveu também no canal dá essa moral aí galera só dá um clique um apertãozinho para cima tá bom obrigado a todos aí Felipe Souza diz ponto importante mesmo que eles não fazem um acordo com os credores para quitar a dívida completa com os próximos aportes verdade que aí a receita ficaria e o Vasco é um time e com certeza pelo nome pela torcida que tem com dívida praticamente quitada vai ser fácil arrecadar quer dizer fácil de gasto não tem competência para arrecadar e continuar forte e aí ver uma bola de neve favorável já que até hoje vamos uma bola de neve contrária com vista negativa vamos lá galera o Marcelo está dizendo aqui segundo ele que o contrato com a gestão anterior a capa foi até o final do mês pagando merrec multo de 100 milhões tá bom fica registrado vamos lá aí um cara que é o Diego que eu acho que é o Diego pode ser tá dizendo que esse tá bom a opinião a gente pode colocar não é ofensa então não tem problema vamos lá galera então Pedrão o que você acha desse item da pauta cara é dos 60 milhões é isso? você pediu para analisar 60 milhões e do dinheiro do preocupação nova quando acabar o dinheiro do parcelamento da compra das ações como é que vão gerar essa receita se você não fica preocupado é o cara bom primeiro lugar é em que a diretoria pode ajudar a futura né você colocou Michel item a item o o valor dos 60 milhões porque a informação que eu tinha é que não era estudo não tudo bem não coloquei não peguei uma notícia mas aí tu coloca aí não tem problema não tem um link aqui no tem um link só pegou que são só pegou que é 6 patrocínios só que eu fui chamar ah vem lá o Edio Barco diz assim atualmente os 6 patrocínios pegou do que os almirantes atualmente os 6 patrocínios estampados na camisa plástica geram em torno de 60 milhões anuais aos cofres do barco segunda-feira 9 de outubro 14 e 48 saiu a notícia replicada do lance Vasco e os almirantes bom, tudo bem eu bom, se foi isso tomara que seja que queria se dar mais muito aquém pro Vasco Vasco precisa de botar mais dinheiro ainda de patrocínio eu acho que primeiro que eles não trouxeriam um patrocínio novo eu queria lembrar aqui comparar com outros clubes que tiveram que já vieram um Botafogo por exemplo o próprio Grêmio que não é SAF mas quando trouxe o Luizito Soares trouxe um grande patrocínio com ele eu não vejo nenhum trabalho na SAF de aumentar a receita e muito menos em preocupação entre os novos patrocinadores ele tem ali um departamento que consegue mais um ali por uma merreca eu não estou vendo essa questão do dinheiro todo aumentar de forma significativa no quesito patrocínio o Baixa tem seis patrocínios colocaram aqui também a questão do material esportivo que foi o o Campelo que prendeu até 2025 ou seja temos dois anos ainda com esse material esportivo da capa mas se você tem um patrocínio muito melhor você poderia colocar esse patrocínio muito melhor por exemplo do que a capa e aumentar ainda mais eu falo aqui do Madidas por exemplo do Maraic mas não tem não tem foi no finalzinho Pedrão faltando meses para sair da presidente que ele renovou aliás muito estranha essa renovação da capa é muito estranha mas fazer o que? Aconteceu mas deixa eu falar e aí eu e você está em 60 minutos aos poucos está aquém o Vasco joga pela divisão mas cara o que mais preocupa é que eles não fazerem nada a SAP em si não faz nada ela pega pontos que já tiveram e eu não vejo nenhum grande movimento para subir a receita agora vamos no outro fator que o Michel colocou Michel eu hoje eu estou muito preocupado com o Vasco e eu vou te falar com a minha maior preocupação o Vasco hoje é uma caixa preta você hoje tem o RCE ele possibilitou os clubes a darem lá os 20% do regime centralizado da dívida e vai abater na dívida e isso melhorou muito porque acabou com aquelas penhoras que tinham então os clubes hoje respiram é uma realidade diferente que o Vasco tinha anos atrás então isso ajudou o Vasco uma série de outros clubes e faz a dívida ser parcelada por anos anos e anos eu esperava que esse pessoal viesse pegando isso e viesse abatendo a dívida não está abatendo está alongando a dívida tudo bem mas vai pagar vai mas ninguém viu ainda eu já comentei isso outro dia numa live e comento aqui de novo o seguinte o presidente Jorge Salgado deu uma declaração de que havia uma dívida oculta entre aspas eu não sei se o Michel vai lembrar acho que foi até o Michel que alertou sobre isso de 200 a 300 milhões inclusive o meu pupilo estava aqui na época até comentei mas não é dívida oculta não tá Pedro na realidade usou termo errado que são dívidas que tem processo geralmente de execução ou ação de cobrança que é um pouquinho diferente não vou ficar explicando agora mas que é óbvio se é dívida se não tiver nenhuma dívida eu diria que 5% dessas ações se o Vasco tivesse certo mas ação de dívida geralmente você perde isso é raro acontecer de você ganhar então não é dívida oculta é dívida que ainda não foi transitada e julgada diferente mas vai um dia estourar e aí eu queria mostrar pra vocês uma coisa o cara que foi sentar na cadeira em janeiro ele deve sentar na cadeira com a seguinte questão tem 200 a 300 milhões de dívidas da associação o presidente que tem menos de 5 milhões de receita por ano vai ter 200 a 300 milhões de dívida pra pagar só de juros é mais do que o clube arrecada aí o que que vai o que que esses caras querem vão dizer então agora vende tem que vender quer dizer eles tiraram toda a receita do clube e enfiam lá quase 300 milhões de dívida e manda pagar olha a mensagem do Regis pois é aí é que tá aí é que tá a questão Regis é não isso é mentira isso é mentira é é aí ele falou que venderam pela dívida né não será pago pois é mas se você adianta e paga é aceita pagar sem estar parcelado você consegue diminuir a dívida e dessa forma que o Vasco tá sendo gerido você nunca vai fazer isso então assim é isso que eu queria comentar aqui cara se o Vasco tivesse receitas por mais que tenha as dívidas atuais as dívidas que vai ter associação e você fosse pagando as dívidas de forma antecipada daria pra você pagar tudo entendeu mas não da forma que eles estão fazendo e isso vai ser uma bola de neve que vai estar na frente essa é a minha preocupação Pedrão o Guilherme Eloy por isso que eu te interrompi porque eu acho importante ele diz assim até agora vocês sabem como a SAP vai gerar receita quando ele pede da forma da frente o Vasco poderá ser diluído caso o público não seja viado digo mais Guilherme é nem questão da SAP gerar receita não é o que o Pedrão tá falando por causa desses 200 a 300 milhões que estão em processo judicial e eu diria que 98% vai ser desfavorável ao Vasco se trata de fívida advogado sócio de vaga humanitar o que é raro em dívida o Vasco vai ter que vender esses 20% e aí eu não sei se a época na época vai dar não pois é exatamente aí o Vasco vai ter de eu ir vender os 20% vamos falar porque você não vai entender o Vasco vai vender os 20% se for bem ainda vende São Januário também eu vou te contar é incrível eles fizeram uma armadilha tão grande que me amigou hoje o Vasco vai sobrar pra você pagar isso você tem que vender o patrimônio São Januário ou seja eu imagino isso claro que isso vai ser muito questionado ninguém vai aceitar isso você falou que estavam fazendo camarote não sei se você falou isso já estavam até vendendo camarote não não foi que eu falei isso não alguém que falou que o Vasco teria receita de camarote não tá errado o camarote é da 777 se fizer é porque depois eu entro nessa questão então assim vamos às receitas da SAF qual é a receita nova que a SAF faz? zero Vasco TV tem receita? zero o sócio torcedor só cai marketing não levar nenhum patrocínio novo assim com grande impacto produtos licenciados a vida tem sido pequena qual é a grande receita hoje que a SAF trouxe pro Vasco? nenhuma e aí isso vai na minha preocupação ali é um jogo de dinheiro pra cá é pra culá é pra cá é pra culá ninguém se entende então Michel assim eles não trazem nada de novo e em relação ao aporte eu acredito que o aporte sinceramente eu não acredito que esse aporte venha deles tá? eu sinceramente esse aporte pra mim é uma indefinição uma interrogação tá? esse aporte pra mim é uma interrogação e eu acho que só essa interrogação só será respondida quando essa atual gestão sair dentro do Vasco então assim ano que vem nós vamos poder ter um pouco de noção de como é que foi essa questão do aporte o que que eles fizeram o que que saiu do dinheiro do Vasco o que que não saiu porque olha só no último aporte entraram três empresas e aí acho que duas no mesmo dia isso é o que eles disseram não dá nem pra entender cara e não foi nem da empresa então que tem que é obrigação da empresa entendeu? porque por exemplo você tem um emprego vamos supor 777 Carioca essa empresa que tem a obrigação de passar pro Vasco aí passa outra aí passa outra aí passa outra é uma caixa preta amigo aquilo lá é uma caixa preta entendeu? então assim eu tô tô bem preocupado com o que vai acontecer agora essa é a sua pergunta Michel volta a falar em janeiro vai começar a ser respondida porque tudo passa por uma verificar as contas começar a entender o que esse pessoal faz e ler o contrato o que eu sei que até agora 777 não disse a que veio não fez uma receita aquela promessa que eles dizem que tem no contrato o Vasco vai ser o quinto maior faturamento do Brasil entre os cinco maiores desse jeito? e será que tem esse contrato também? com esses patrocínios? com essa receita da Vasco TV? qual o projeto que eles fizeram pra aumentar o faturamento do Vasco? pra ser um dos cinco do Brasil? é desse jeito? tem isso mesmo Pedro? o contrato? tem essa coisa eles disseram que tinha eles disseram que tinha eles disseram que tinha então assim o que eu acho Gilmar é que pode ser que estão estejam havendo descumprimentos atrás de descumprimentos de contrato vamos ver né irmão vamos ver agora é botar uma pessoa lá que vai abrir a caixa preta a caixa preta do Vasco tem que ser aberta e e não vai acabar por aí não essa questão do seu Jorge Salgado não ter entrado pago os mil reais pra pegar a parte do Vasco novo tem que ser vista e e vista com forma retroativa com uma ação pra que ao menos eles percam essa bonificação da subscrição nem que seja só pra isso entendeu? então assim a questão realmente do dinheiro me incomoda e pra mim o futuro é altamente sobrio a nossa sorte é que a 777 não vai durar muito no Vasco vai lá Michel bom tem que ver se no contrato não tem um prazo para a administrativa fazer o pão de subscrição que aí já teria perdido esse direito se não houver prazo nenhum tudo a gente tem que ler o contrato os anichados vão votar decisão judicial numa urna em separado ou seja deve ser um programinha ali que vai contar os votos dos anichados em separado mas depois no total ele dá mas vão votar sim vão receber o e-mail pra votação se for online se for presencial é a urna em separado mas pelo que eu vi deve ser online Marcelo obrigado aí esse contrato vai ter dezembro opa então só mais um ano ainda bem é menos mal galera então 138 likes são 264 assistindo aqui na minha tela interna só clicar no joinha pra cima aí quem não se inscreveu no canal se inscreve aí pra dar sua moral mas principalmente o like obrigado aí galera vamos lá bom a situação realmente preocupa muito mas vamos ver com atraso aí tem a questão do com atraso podemos falar com atraso aí o Vasco já tinha falado isso né com atraso última parte do aporte da 777 no valor de 36 milhões cai na conta do Vasco quer falar agora? pode falar pode falar em vez de não exercer o seu direito previsto em contrato descrever 51% pelo valor simbólico de 1 mil reais por conta da tránsito você concorda com a postura de eleitoria salgada? eu discordo eu acho que tem que exercer o direito previsto em contrato porque não existe parceiro tudo tem que ser cumprido ao pé da letra até porque a 777 não vai colocar um centavo a mais do que está exposto em contrato acabou o parcelamento ela vai não vai colocar mais nada dela ah porque ela tem dinheiro comprou o Everson contratou não sei quem ela pode contratar quem for lá o acordo de lá ela não vai colocar nenhum dinheiro a mais na Vasco Sapa eu tenho certeza absoluta entendeu? então se colocar vai ser lá na frente vai ser um empréstimo se colocar se está atrasando até o pagamento que gerar para as empréstimos em prol do Vasco aliás fez contra fez contra botou dinheiro lá no empréstimo fez um empréstimo contrário fala Jumação vou passar para você mesmo você mesmo fala se chegar a esse ponto né Michel também de eles ter que botar dinheiro é por final que não vai estar entrando não administrou nada vai acabar vendendo entrando nesse assunto o Pedrão citou um exemplo muito bom hoje a gente pode falar que é uma caixa preta a gente não sabe fica até difícil a gente falar a gente não sabe o que está no contrato a gente não sabe isso é uma caixa preta por que a gente não sabe um dia falam que pagou aí não diz que não entrou porque mostrou o comprovante que já depositou o restante do dinheiro a gente não sabe onde começa a verdade e onde termina a mentira a verdade é essa a gente não tem e fica difícil fica difícil porque a gente não sabe o que está lá e outra coisa e novamente isso vai acontecer no próximo aporte pode ter certeza que vai acontecer por que porque vamos lá vamos ver pelo lado do investidor se ele tem essa vantagem que ele não tem obrigação de pagar na data que ele tem 30 dias depois ainda de contrato Michel a gente está se falando de milhões milhões e o próximo aporte é quase o dobro do que foi agora vai chegar ele vai fazer um investimento sei lá vai botar esse dinheiro aí no investimento já que ele tem 30 dias depois para pagar ainda até passa um pouco que essa vez ele pagou mais de 30 foi além de 30 dias então ele vai deixar esse dinheiro rendendo para depois começar a pagar de novo o Vasco e tirar parcelado e nisso ele vai só ganhando dinheiro em cima do dinheiro que ele tem que pagar vendo pelo lado do investidor agora vendo pelo lado do Vasco a gente não sabe se realmente ele pagou no dia se realmente ele pagou com juros a gente não consegue entender o que está em contrato se realmente você acha possível a gente não está falando não está afirmando mas tecnicamente é possível fazer isso que o Jefferson falou a gente não pode dizer que sim ou que não Jefferson mas tecnicamente é possível isso que o Jefferson está escrevendo olha Michel eu acho possível até em parte já fizeram no primeiro aposta se não me engano eles fizeram uma prática que tiraram para botar na empresa da esposa dele lá não tinha nada a ver com o futebol eles botaram 5 milhões de dólares na empresa da irmã do Josh e o Vasco só descobriu só soube muitas vezes depois eu não sei o que está acontecendo lá faz o que querem e fizeram sem o Vasco se quer saber então vamos ver por isso que eu falei é o termo correto é uma caixa preta quem entrar vai ter que fiscalizar olhar bem e vai ter que olhar isso até lá atrás tem que puxar lá de trás olhar desde que aconteceu isso tem que ver se o Vasco foi protegido se realmente o dinheiro entrou se os juros foram pagos devidamente tudo tem esse cuidado agora o porquê que eles não acionaram se partaram do dia outra questão também será que tem algo um cara coloca uma coisa um cara veja bem você tem razão do que você está falando mas aí se o Vasco exerce o direito bônus a 777 só teria direito a fazer mais uma vez ou seja ela precisaria ficar atrasando então o Vasco tinha que exercer o seu direito sim entendeu agora não agora ela ficou limpa por enquanto está zerada ela não exerceu o direito nenhuma vez entendeu e outra coisa que eu quero deixar claro eu estou explicando aqui que eu por isso que eu estou citando pegando o exemplo de Pedrão Caixa Preta a gente não sabe onde começa a verdade e não termina a mentira tudo isso que a gente se passa é de boca ele pode comprovar ele pode assinar embaixo o que realmente está acontecendo isso que ele está falando aí é isso que eu quero dizer a gente toda hora tem uma surpresa de uma coisa acontece diferente lá atrás a gente viu que tirou dinheiro do Vasco que era do Vasco para botar em outra empresa que nada tinha a ver aí falaram já foi pago será que foi pago mesmo e se foi pago será que devolveram dinheiro com juros com a mesma taxa cambial da época de dólar o Vasco perdeu o dinheiro tá exatamente é o que eu estou falando então o que eles estão fazendo de boca tá que nem eu estou falando agora eles falaram que começou a pagar mostraram o comprovante tá pagando parcelado é a informação mas realmente está acontecendo isso a gente está sabendo a gente não pode comprovar é isso que eu estou querendo dizer agora eu entendo o investidor se ele tem esse contrato que vai pagar dali a 30 60 dias como fazer isso a gente está falando de milhões que vai pegar esse dinheiro que tem que pagar ainda vai ter o dinheiro lucro em cima do dinheiro que ele vai pagar da parcela do Vasco ele vai investir e vai deixar isso vai postergar para dar isso mais para frente porque ele vai ter lucro em cima do dinheiro ainda entendeu o que vai acontecer então a gente tem que abrir o olho e entender o que a gente está fazendo aqui é suponho de interrogação é por isso que a gente usou o exemplo de caixa preta para poder isso por isso que é importante a próxima gestão que entrar vai ter que analisar item por item analisar tudo isso direitinho para ver se realmente o que está acontecendo o que está de errado eu tenho certeza que vai ter surpresas aí porque a gente já viu aqui que a gente já botou aqui que até a venda já não bate que é grave já começa por aí então não vou me alongar mais para o Pedrão falar essa é minha visão isso aí a Rosemary me fez a Rosemary me fez uma afirmação que me fez lembrar o constrangimento para o sócio de baixo foi tão grande foi quando eu comecei a ter nos foi quando eu li aquilo sendo sincero eles deixavam praticamente claro o seguinte olha 70 milhões se o sócio não aprovar tem que dar um jeito de pagar isso aí isso vai ficar complicado era o recado que passava para o sócio quer dizer um constrangimento para o sócio lamentável usou o amor que o sócio tem pelo clube para dizer olha só 70 milhões olha já adiantaram aí 70 sabe se vocês já aprovaram aí se vocês já aprovaram isso vai ser complicado para a gente pagar e tal quer dizer porra sabe complicado vai Pedrão depois vamos falar de Flamengo e Vasco vamos no finalzinho eu só estou preocupado com o nosso Pupilo Diogo Pina que botou aí acima que eles iam ter obrigação da quinta mal folha que eles iam tentar fazer ô meu Pupilo se eles forem tentar fazer realmente mas o Diego Pina não falou isso mais não ele falava que obrigado se não me engano é é porque o argumento é o seguinte que se não fizer não pode tirar recursos da conta mas aí dane-se entendeu o Luiz Manuel Fernandes ele disse que só leu 25% do contrato ô Pedrão só um minutinho da P obrigação legal não tem isso não é lei isso é contrato ai meu Deus é pessoal o primordial disso aqui é o seguinte nós estamos há três meses o que é três meses novembro dezembro janeiro desse pessoal embora daqui a três meses eles vão embora do Vasco isso é o mais importante e aí sim vai se poder fazer alguma coisa mas Pedro é tudo sim é tudo sim será um cara diz assim desempenho esportivo ruim isso é um conceito determinado será que colocaram no contrato o que significa desempenho esportivo ruim que isso é um conceito determinado quer dizer quem entende um pouco de interpretação de contrato de lei já saca pode ter maldade da coisa se for assim mesmo nem eles leram vai ser feita uma comissão para fazer uma nova leitura do contrato que não vai demorar 15 dias vai demorar muito mais tempo vai passar um contrato é uma possibilidade ou seja eu sei que tem que ser lido e explicado e desmiuçado um contrato acho que duas mil páginas que eles disseram que tinha tem que ser se foi isso é muita coisa então Rodrigo Pelas não faz fake news eu não estou no fake news 3 meses vão sair de lá esse pessoal vai entrar outra pessoa vai mudar essa questão vai ver o contrato vai vai escolher tudo não vai mais ter caixa preta no Vasco não vai mais ter isso vai saber tudo isso é o mais importante é nisso que eu estou me engarrando eu acho que a própria 777 depois vai começar vai ver que vai ser cobrada acho que o próximo presidente tem que cobrar de forma veemente eles tem que ir para a mídia tem que falar para o Vascaíno direto é em lives é em entrevistas é em qualquer lado expor mesmo esses caras porque o Vasco não é o Geno não é o Standers League o Vasco tem que ser campeão se o do Vasco cobra título o Vasco é um clube habituado a ser campeão não é um mero coadjuvante não é como eu morar para não ganhar mas os últimos anos os últimos anos foram um período negro e a gente não quer mais isso inclusive vocês venderam para acabar com esse período negro não foi não é isso que vocês diziam quantos diziam assim eu quero voltar a ser campeão não é participar não quantos disseram que eu vou estar na safra para voltar a ser campeão vocês disseram agora eu vou deixar de cobrar não tem que ser cobrado eu não tenho a menor dúvida que a 777 depois de um tempo vai querer fazer uma coisa e sair eles não tem a menor capacidade de cumprir o contrato e não tem a menor capacidade de fazer um Vasco ser campeão a verdade é essa hoje ou a menos que eles peçam ajuda e enfim e aí vai ter que tudo ser renegociado mas eu não tenho a menor dúvida disso vai lá Michel aí podem mexer no dinheiro à vontade segundo Carlos é pois é por exemplo a dúvida teve uma dúvida que foi o seguinte que vendeu um jogador do Vasco tá aí o dinheiro foi pra sei lá eles podem fazer esse dinheiro se aporte disseram que sim em tese ah não porque o dinheiro é isso é entender nada mas vamos aguardar vamos aguardar a leitura do contrato vai lá vamos lá então então vamos lá só um instantinho você pode responder ele aqui ah pode um cara até o próprio os conselheiros tão confusos vocês perguntaram tão em dúvida até do valor da venda como é que eu posso criar um conselho deliberativo também em algumas peças um cara é o que eu tô te falando é tudo tipo de boca cara até eles são confusos você não vê a confusão que foi aquela reunião a respeito do valor da venda nem eles sabiam é disso que a gente tem que prestar atenção vamos lá oi do chá oi do chá oi do chá você tem sorte que aqui o ministério não te bloqueia não oi do chá oi do chá você tem sorte mas você chegou a tarde oi do chá oi do chá abracei pro tubarão conhece ele esse cara esse cara odiado por um banho de gente ele ia até logo do chá eu não lembro dele aqui não não lembro não mas obrigado aí pela presença já participou já teve aqui um abraço obrigado pela presença oi o Rodrigo dizendo que tu faz fake news qual o Rodrigo abraço vamos lá oito chapas são registradas para a eleição do Vasco resgatando o Vasco o candidato o Rodrigo sempre o Vasco o candidato o Pedrinho o Vasco o candidato o candidato o Marcelo o Borges o nosso Vasco o candidato o Fábio Nogueira somamos o Levenciano o Estor Vasco o Júlio Brandes União Brasil Portugal deve ser o Diego Henrique Carvalho ser Vasco o candidato Eduardo Cassiano bom fica claro que o Júlio Brandes saiu da sempre Vasco que ele queria ser o candidato é o que eu chego a conclusão a informação conclusão minha porque eles quiseram o Pedrinho e ele não quis a mão da candidatura o que tem uma certa coerência porque ele já veio candidato em três vezes vai pro teto vamos dizer assim então acho que nesse ponto o Júlio tá no direito dele enfim creio eu que essas duas chapas talvez tem que se juntar não Pedrão tô falando sério eu tô fazendo o comentário do cara que tá que não é não tem que rir às vezes o comentário tem que rir ele tá chateado não mas você falou obrigação legal de botar o Vasco em cima para esse é obrigação contratual não é legal tudo bem é olha o Pina aí é mas vamos lá é esse é o Pina mesmo é esse é o Pina mesmo agora é o Pina com a conta original Pina com a conta original olha o meu pupilo meu pupilo eu adoro você meu pupilo vamos lá Pina divulgando tá com contrato isso é sério vamos lá galera 300 assistindo aqui a live e tem muita metade um pouco mais da metade só deixar o like aí dá essa força tá bom galera é o que eu tava falando mesmo eu acho que não você começou eu só só não não pedrinho eu entendo que eles tem que se unir mas eu acho difícil só comentar uma coisa existe um fator que é que a pessoa que subscreve a chapa não pode ter seu nome em outra e o Júlio Brant não botou o nome dele na subscrição da chapa que ele fez então não pode agonizar não então ele pode ir pra outra chapa entendeu então só colocando essa questão que quem subscreve uma chapa não pode por isso que muitas vezes se usam beneméritos mas tem um prazo ainda tem um prazo para indicar o presidente para indicar quem será o presidente o prazo é a entrega da lista que deve ser no dia 31 ainda não entregou ainda tem que decidir antes mas eu só quis começar o assunto comentando esse fator quem subscreve uma chapa não pode ter um nome em outra chapa que não seja aquela tá o nome dele não subscreveu a chapa a chapa dele ou seja pode haver ele pode ir pra outra chapa o Levin colocou o nome dele na chapa o Levin vai vir candidato entendeu mas pode mesclar pode mesclar pode mesclar ah sim que é só os três nomes agora perfeito não tem capa ainda perfeito então mas enfim fato é que pode haver união eu enxergo o Pedrinho e o Júlio como chapas dessa situação essa é a interpretação minha porque eu não vi a Sempre Vasco fazendo uma oposição à gestão Salgado isso pra mim está claro no comportamento da Sempre Vasco então do Júlio hoje do Pedrinho então eu enxergo os dois como candidatos da situação eu acho que os dois não querem apoio do Salgado oficial do Salgado vira público fizer o apoio esse ou apoio aquele porque eu acho que eles entendem como entre aspas queima filme politicamente falando acho que os membros da Marvá uns vão para o Júlio Brante e outros vão para o Pedrinho tá então esses são os candidatos entre aspas da direita vascaína vamos dizer assim que pese eu quase não estar acompanhando pelo pouco que eu sei e acompanhei esses anos todos e os da esquerda vascaína vamos dizer assim ou direita ou esquerda da oposição acho que essa direita e esquerda fica mal falada fica mal definida lado A e lado B pronto é lado A e lado B pronto lado A seria da situação Pedrinho e Júlio Brante deixa eu ver se eu enxergo mais alguém aqui ou não sei se o Fábio Nogueira não sei quem é acompanhando ele é ligado a Petro Vasco ele é ligado a Petro Vasco também poderia se enxergar como um lado A poderia e o do Eduardo passeando o Cervasco também eu entendo como lado A e aí que poderiam haver uma união entre esses aí o Pedrão tá acompanhando mais que eu atualmente Pedrão vai vendo as mensagens aí pode dar uma opinada tô em 11 e 14 ele pode dar uma opinada nisso melhor do que eu no lado B podendo haver união eu veria o Resgatando Vasco o Léo Rodrigues o Marcelo Bost me estaria no lado A no lado A Vasco da gente Marcelo Bost o nosso Vasco do lado B estaria o Léo Rodrigues do Resgatando Vasco o Somamos do Levinciano que ele acho que não abre mão da candidatura e o Ser Vasco não rapaz eu só tô vendo aqui só o Léo Rodrigues e o Levinciano resgatando o Vasco posso estar errado e o Levinciano somamos eu não vejo o lado A aqui é a maioria seis chapas e aí se você for ver seis chapas contra duas eu não sei quem estaria nessa vantagem eu acho que terão dois candidatos no máximo três seria o Júlio Brandes ou o Pedrinho ou os dois e o Levinciano do outro lado eu não enxergo mais que isso ou então o Júlio Brandes e o Pedrinho batem o pé e vão vir candidatos os dois e o Levinciano também candidato ou então Júlio Pedrinho Unidos contra o Levinciano é aquela galera toda tem que estar o Parco Casaca Fusaca toda essa galera do outro lado esse seria o lado B a oposição vamos dizer assim rapaz eu perdi aqui o Pedrão foi mal vamos lá então eu acho assim vai botando aí então eu penso assim o resto é tudo pra concor achar pra ver se tem que ser registrado até que dia Pedro? acho que é ou dia 2 ou dia 31 de outubro ele deve 10 dias antes né é 11 então seria 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 1 mas 1 é que dia é que eu não sei se 1 é do tem que ver é, entendi bom, 10 dias antes 31 ou 1 de outubro tem um feriado de feriados 2 né qualquer feriado não, mas 1 é 8 1 é 8 se for não é domingo não é domingo ah, então tá então é dia 1 então vai ser o mês de outubro agitado com as alianças mas eu acho que já tá tudo mais ou menos é, engatilhado é, eu acho que o Marcelo Borges ele pode ir pro atual e o resto eu não vejo muita modificação não é do que eu falei então eu vejo dois ou três candidatos Júlio Brandes Pedrinho e Levenciano ou Júlio Brandes ou Pedrinho contra Levenciano então essa é a tônica das eleições de baixo na minha visão tá bom é, vamos lá é, eu vou passar agora pro Gilmar qual é a leitura que ele faz de união de candidatos porque o pessoal vem muito também pra computa ou pra pegar uma presidente do conselho liberativo assembleia geral membro do conselho fiscal enfim eu não sei como é que o pessoal rapaz tem saco pra isso não ganha nada mas enfim vamos lá Gilmar eu já tô sem saco com essa política sinceramente eu tenho a visão mesmo que a sua eu acho que eu vejo hoje três candidatos eu vejo Júlio Júlio Brandes Pedrinho o Levin e o resto eu vejo mais como composição que possivelmente vai haver várias uniões eu vejo que no futuro vão fazer várias uniões e os candidatos vão ficar esses três e mesmo assim eu vejo também a possibilidade do Júlio Brandes se unir ao Pedrinho como o Pedrão até já falou sobre isso também agora nessa situação aí eu também acho que vejo como continuidade da gestão aí claro que não vai ser declarado apoio até porque eles isso queimaria muito eu acho que eles nem querem isso queimaria muito tanto o Júlio Brandes como o Pedrinho mas eu vejo como situação como chão também principalmente o Júlio Brandes aí dessa gestão aí e que não fala nada porque senão vai queimar totalmente a candidatura dos dois aí e de resto eu acho que também vão se diluir vai vir a união não vejo nada além desses três aí agora quem está mais cuidando desse assunto aí realmente pode falar com propriedade mas é o Pedrão aí Pedrão eu falei isso gente mas eu não estou acompanhando veja bem eu falei isso mas eu não estou acompanhando o Vasco mas esses anos todos que eu faço o programa de Vasco se nada mudar e acompanhei por muitos anos o processo político do Vasco e já tomei saco cheio como falei várias vezes é mais ou menos isso aí não muda não a não ser que tenha tido uma mudança radical do tempo que eu acompanhava a política do Vasco para cá mas eu não creio não acho que é mais ou menos essas reuniões aí que eu falei galera 323 assistindo obrigado pela audiência mas dá o like aí que só tem 191 só dá um joinha lá tá bom galera obrigado aí obrigado para quem já deixou o like vai lá Pedrão não vamos lá primeiro lugar perguntaram o Edésio o Edésio ainda está se recuperando das porradas que eu dei na semana passada o homem está ficou meio teve que ir ao hospital ali para alguns ferimentos aí semana que vem ele está aí de novo de cadeiras da parte ele viajou fui passar um feriado aí no outro local e estava na estátua com muito trânsito e não pôde vir um abraço para o Edésio que vai estar aqui semana que vem para analisar a vitória do Vasco sobre o Flamengo bom eu para mim é muito simples essa eleição vão ser dois ou três candidatos só e quais são os dois ou três candidatos vai ser Levin Pedrinho e talvez Marcelo Borges é isso não acredito que o Júlio Brantes venha candidato não acredito não acredito a Marcelo Borges candidato se ele conseguir 162 assinaturas sim eu falei dois eu falei dois ele tem o direito de ser de concorrer sim mas vai ser o último colocado eu quero mas o Marcelo Borges ele quer concorrer é um direito que ele tem a gente já tem que respeitar isso entendeu e pelas postagens dele e pelas postagens dele do grupo dele eles não abrem mão de tentar eleição o Renato está dizendo que o Fábio foi dar sempre Vasco então me perdoe minha segurança por não conhecer e há que se respeitar sempre o desejo de qualquer pessoa se apresenta do Vasco se ele conseguir a chapa com certeza porque não é fácil conseguir chapa muita gente tem que ter 162 pessoas 162 com 5 anos de sócio ininterrupto ou seja 5 anos para ser elegível tem que pagar 5 anos não é fácil entendeu então se ele conseguir a chapa eu acredito que ele venha candidato eu não vejo fazendo a conta se ele puder ter a chapa ou seja se ele não conseguir a chapa aí vão ser dois candidatos leve e Pedrinho se ele conseguir você leve Pedrinho mais ele tá também não vejo já descartei há muito tempo o Júlio Brante vem junto com o Pedrinho vai a chapa do Pedrinho para mim isso é indiscutível então por que que o Júlio Brante saiu da SEMP eu acho que essa pergunta você tem que fazer mas não é estranho mas não é estranho não olha só eu entendo que ele saiu da SEMP por haver divergência que ele queria ser candidato eu acho até justo vendo como a pessoa do Júlio Brante agora ele vai se unir abrir mão entendi eu não abriria mão antes o que eu soube é que a base dele não quer dois candidatos o tipo Pedrinho do lado de lá Pedrinho e Júlio a base não concordo senão eles vão tomar lá e aí ele consegue ele também consegue fazer chapa sem a base não é fácil não concordo mas já achei besteira então está aí ele aceitava ficar a primeira vez entendeu é besteira eu penso assim se for para não se candidatar entendeu para aceitar não ser candidato mas assim eu não voto Davi eu abandonei isso deixei isso de lado tá bom mas vou ter até a última eleição você vai votar não deixei isso de lado nem posso não estou na lista deixei isso de lado perdão vou chatear vamos lá dessa vez eu achei que ia ter o voto do Michel agora eu vou te contar eu deixei isso de lado você falou que ia votar no Levin para mim ah mas eu não te falei mais de um ano para deixar de lado então eu acredito só que vem esses dois vem o Pedrinho e vem o Levin o Marcelo se ele conseguir ele não vai abrir mão ele vai querer vir e aí por que eu falo dois ou três candidatos mas com todo o respeito ao Marcelo e a quem está com ele eu acredito que a eleição polarize entre o Levin e o Pedrinho e eu não estou aqui desmerecendo ninguém estou falando um fato que eu acredito que ela vai polarizar respeito a todos os candidatos o Fernando concorda comigo olha lá o Fernando Santos também penso assim maluquice aí tem que perguntar para ele eu acho Fernando que não foi nem desavença não o Júlio se sentiu no direito de ser o candidato por estar vários anos tentando e aí ele discordou mas agora ele aceitasse a primeira vice era melhor ter ficado lá mas tudo bem então assim há que respeitar e para mim vai ser uma eleição de dois quem vai votar no Levin quem vai votar no Pedrinho e é isso que vai ser a eleição para mim a eleição está aí acho que o Marcelo Borges tem votos que podem até decidir a eleição entendeu é porque se ele tivesse se unido com uma pessoa ele poderia ajudar ela até a definir a eleição porque eu entendo que vai ser uma eleição duríssima ou seja uma eleição decidida ali voto a voto então numa eleição muito dura qualquer voto é importante até porque às vezes não vai para um lado e vai para o outro é e é isso o que eu acho o cenário eleitoral para mim é esse ok beleza também não entendo como é que o Pedrinho marcou o trabalho de ser comentarista para ser presidente do CRVG que não apita nada para o futebol ainda tem isso não ganha nada é inacreditável mas vamos lá mais perguntas oi? oi? pergunta no chat Euriquinho está com o Levin o Euriquinho apoia o Levin não apoia o Levin apoia Euriquinho não precisa de carga em conselho quem você acredita que Cassiano irá apoiar não sei tem que perguntar para ele não sei mas de quem ele apoia eu acho que ele está mais para a direita para a direita não para a direita mas pode apoiar o Levin mas está mais para o Levin quem ele apoiar independente de qualquer coisa é meu amigo e sempre vai ter meu respeito não Cassiano a gente for seja qual for chama ele até para voltar aqui seja qual for a decisão dele ele vai ter sempre meu respeito e é meu amigo Pedro não está confiante na vitória do Levin tem que acreditar sempre pô você diz você diz que o Marcelo Bóra não vem e o Cassiano você fala que o Cassiano acho até que teria mais chance se fosse comparar um com o outro que o Marcelo Bóra ficaria frente quando o Marcelo Bóra na minha opinião essa pergunta essa eleição vai ser presencial híbrida como vai ser até o momento até o momento a eleição é híbrida mas esse híbrida é um falso híbrido por quê? híbrido é quando você vota online e você tem as cédulas lá para votar presencial e esse híbrido que ele chama é o seguinte você vota online se você comparece ao calabouço você vai para um computador votar eu fiz isso com o Levin uma vez na primeira eleição vamos votar presencial achei o melhor no computador na segunda nem fomos lá brincadeira esse híbrido eu não gostaria verdadeiramente um abraço para o Francisco Locke nos Estados Unidos vendo a gente obrigado para mim esse híbrido não é híbrido é online Pedro explica para o Júlio como é que funciona a eleição depois já vou explicar agora se houver uma ação na justiça isso pode ser que mude porque a gente tem que entender que houve fraude muitos votaram numa eleição online eu não sei o que vai ter qual é a mensagem do Júlio Michel por favor como é que funciona a eleição do Vasco não é só se candidatar pediu para resumir não então você o candidato tem que subscrever uma chapa que foi feita aí ele vai ter que ter 162 pessoas que é a chapa dele com mais de 5 anos de sócio seguidos ininterruptos para terem a condição de elegíveis aí você vai ter pegar cada pessoa que você botar na chapa você vai ter que pegar a assinatura que essa pessoa hoje concorda em estar naquela chapa vai juntar a chapa toda e vai protocolar na secretaria e onde vai indicar o presidente que é essa pessoa primeiro vice segundo vice presidente da AG e o vice-presidente da AG isso tudo vai num caderno o caderno é feito pela chapa a subscrição informa esses carros que eu falei mostra a chapa as 162 permissões as 160 permissões para fazer a chapa por que eu falo 162? porque tem o presidente da AG e o vice-presidente depois dos 160 conselheiros então a gente sempre fala pelo menos 162 pode até ser menos mas isso num bloquinho entendeu e aí entrega todo mundo com a assinatura mesmo não pode ser xerota não pode ser nada tem que ser a assinatura do próprio punho então num papel original tem que ser entregue no papel original e aí você protocola na secretaria e aí você a tua chapa está apta para disputar a eleição entendeu é isso mais ou menos é isso é galera vamos deixar o like lá 191 aqui 333 na tela vamos lá é Carlos eu penso eu penso que não há como Júlio Júlio e Pedrinho não se unirem porque um tira a volta do outro entendeu com certeza um vai tirar a volta do outro e divide votos são eleitores são os mesmos eleitoras então eu tenho certeza que quem é Júlio está em dúvida se vota no Pedrinho quem é Pedrinho tem voto se vota no Júlio ou seja vai dividir votos para quê entendeu então vão ter que se unir se não se unir desculpa mas é burrice das duas campanhas tá uma burrice entre aspas pelos anos que eu acompanhei de baixo não estou acompanhando esse ano repito mas pelos anos que eu acompanhei é isso se eles não se unirem vão estar dando um tiro no pé entre aspas tá bom vamos lá quem Pedrão quando você falou que nessa opção vai doce cara vai doce não vai de mão que a taça é protagonista beleza Henrique aqui é Pedrinho presidente aliás quem é Pedrinho ou Júlio coloca aqui no chat se não estaria em dúvida de votar em um no outro para a gente ver se quiser participar o Pedrinho não vai abrir para o Júlio não tu não entendeu estou falando quem é um ou outro está em dúvida de votar em um ou outro vai dividir voto entendeu então eles teriam que se unir teriam que se unir vamos lá ah não também acho que o Pedrinho não vai abrir para o Júlio mas eles teriam que se unir eles teriam que se unir senão vão perder voto os dois vamos tirar voto vamos lá pauta rotativa e boa noite um abraço do Glauco do novo canal Vasco GSM é 18 horas olha o João Oliveira valeu João obrigado um abraço um abraço aí para o Glauco do Vasco GSM que depois se quiser se inscrever lá no Vasco GSM escreve lá o que é isso o Vasco GSM é um novo canal do Glauco o Glauco é o dono do canal que está aí no chat mas quem é Glauco ah valeu valeu vamos lá então pauta rotativa Flamengo e Vasco vamos lá Gilmarcio feita ativo já com a volta de novo Gilmarcio em quem você votaria? em quem eu votaria? em Pedro você vota né? em descendo deixa para ele falar o meu sócio o meu plano era sócio torcedor e venceu nem renovei ainda agora então você vai fazer um plano no estatutário para dar dinheiro para o Vasco claro com certeza eu quero não só eu quero ser mais participativo também é isso aí hoje eu não sei não Pedrão mas é aquilo eu tendo mais para quem é de oposição hoje eu já falei das minhas ressalvas mas assim eu tenho que ver o projeto de cada um que eu estou por fora principalmente que me preocupa como vai se gerar receita para o associativo tendo em vista essa dívida enorme enfim hoje eu realmente eu não saberia hoje eu ainda não sei te dar essa resposta ainda tá ok força aí tá pauta rotativa eu concordo com o Riquinho fica esse Pedrinho Levin dos casos é Pedrinho Levin para mim eu vejo esses dois também eu vejo esses dois também como candidato Pedrinho vejo esses dois aí como futuro presidente bom vou falar também do Fortaleza né Michel a gente não deu o placar não a gente falou só não deu o placar dá o placar fala o Flamengo e Vasco falta o ativo Fortaleza eu vou dar 2 a 0 Vasco tem um do Fortaleza eu acredito que o Vasco vai jogar bem vai conseguir fazer um bom jogo ganha 2 a 0 em Fortaleza tá aí com esses três pontos é importantíssimo e com moral confiança com o jogo contra o Flamengo aí na próxima rodada e também acredito que vai ganhar o placar vai ser 2 a 1 Vasco e Flamengo e a pauta rotativa Michel vou voltar a falar um pouquinho do Maracanã tá a gente tem que ficar de olho nessa situação do Maracanã apesar da gente sabe que o TCU recomendou a licitação sabe tudo isso mas eu volto a falar porque o Vasco fez o pedido diretamente ao Estado porque vai acabar a permissão já não vai estar mais na mão da dupla e o Vasco quer o jogo do Botafogo e do Corinthians e até agora já se passam 13 dias 13 dias completando hoje e o Estado governador não se manifestou não deu nenhuma resposta e o Vasco fez bem em jogar isso aí para cima deles porque o Vasco não pode tem a questão que não pode jogar no seu estádio clássico com Botafogo por causa que a polícia não garante clássico a não ser que mude isso e o Maracanã não obtém resposta então o Vasco também tem que ficar na dele porque o Vasco não pode abrir mão de jogar no Rio de Janeiro por causa disso na sua casa porque eles não têm uma posição não se definem sobre isso e uma vergonha mais uma vez eu vou dizer essa questão do governador visivelmente favorecendo mais uma vez para mim todos os caminhos favorecer de novo a dupla e principalmente lá o outro lado o presidente já está falando que tem a garantia que vai se renovar se isso acontecer é um absurdo acho que inclusive isso aí o Vasco tem que correr atrás e ir até outras esferas acionadas não aí eu creio que o TCE não eu creio que o TCE vai anular o contrato porque veja bem e aplicar multa no governo do estado porque veja bem se ele determinou o chamamento público e o governo do estado não cumprir não está descumprindo é vai anular o contrato e aplicar multa no governo do estado não tem outra opção no TCE entendeu e aí o Vasco pode justificar e dizer que se cumpra o acordo do TCE entendeu eu só estou comentando isso porque além da afirmação lá do outro lado que vai ser renovado eu estava acreditando que dessa vez ia sair até porque da recomendação do tribunal de contas aí o que acontece se o estado não quer dinheiro não quer abrir uma licitação não está entendendo isso então fica de olho nisso aí vamos ver a atitude como é que vai ser do nosso governador se vai continuar essa pouca vergonha beleza o Ricardo o Pedrinho e o Júlio Prante um vai tirar voto do outro e muito voto se o Marcelo pode tirar voto leve é muito pouco voto eu acho que o prejuízo maior é Júlio Prante e Pedrinho separados entendeu o Marcelo pode separar do leve pouco prejuízo dá agora esse negócio em quem votar aí eu posso dizer para vocês o seguinte eu enxergo um lado que não vai mostrar o contrato o outro lado que enxerga vai mostrar e eu fico do lado que vai mostrar o contrato apesar de não acreditar ninguém que vai participar da eleição mas por uma questão do contrato uma 777 eu votaria em quem vai mostrar o contrato entendeu ou pelo menos se não mostrar tudo por causa das quebras da quebra de sigilo indicar em sanções mas vai mostrar o que principalmente pode ser mostrado que é o principal do contrato que esse papo que não pode mostrar que é sigilo empresarial é papo furado você conversa com o aboio dormir porque é muito pouco que não pode ser mostrado são cláusulas estratégicas entendeu então 90% do contrato pode ser mostrado você conversa com o aboio dormir de quem passa a mão na cabeça entendeu então já eu vou dizendo desde logo passa a mão na cabeça e coisa errada vamos lá Pedrão é contigo primeiro Francisco Loquim não vai ter debate que os candidatos não querem fazer acho que não não sei se quer até o Levesque está meio disposto mas não sei se o Pedrinho quer fazer então a princípio e o Borges não sei também então a princípio muita gente fala e então a NG é difícil fazer entendeu mas é isso eu acho que seria bom até debater as ideias e principalmente como é que eles vão fazer receita para pagar aquela dívida oculta lá essa é a primeira pergunta que tem que ser feita como é que você vai fazer receita Pedrão para a gente perguntar como é que vai ser o normal do contrato tem que saber mesmo legal seria legal como é que seria a postura do Vasco com a 777 seria bacana eu sei que você gosta do Leves eu só estou triste que você não vai poder votar não acho que seria legal de ver sabe por que lá na casa do Rodrigo na época perguntei ele falou em 51% eu acho que agora é uma outra ocasião que poderia vir para a gente ver principalmente essa questão do comportamento do CRVG em relação a 777 entendeu como é que seria essa questão o Tupira tá eu quero eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer para vocês o seguinte que eu não tenho a menor dúvida que amanhã Gilmárcio chegará no papo reto Cruz Maltino e falará para o Wimmer Wimmer sou favorável a leve presidente ele com certeza dirá isso amanhã então ó cara saiba você que Gilmárcio já é nosso tenha certeza disso eu duvido que o Gilmárcio tenha dúvida mas Rodrigo nós falamos de Vasco Fortaleza no início e teve um torcedor aqui que pediu para a gente falar de Flamengo e Vasco vamos lá Vasco Fortaleza eu acho que o Vasco ganha por 2 gols de diferença 3x1 qual é a pergunta do Francisco alguém sabe eu já falei isso do debate vai jogando 3x1 com press vai sendo vencedor no intervalo e depois vai poder jogar no contra-ataque Gilmárcio você está com medo de dar sua opinião aqui Gilmárcio aqui o opinião é livre nunca falei do ninguém de opinião o que eu falei o Felipe está te acusando ah não 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 deve não eu estou por fora mesmo das propostas dos candidatos não tem problema eu já falei na semana passada com o Vime a respeito da minha ressalva com a empresa falei com ele falei com ele que eu quero não mas no canal do Vime no canal do Vime vou falar que vota não leva e vai te expulsar que eu quero uma pessoa que fiscalize uma pessoa que veja se está tudo correto que eu tenha as minhas ressalvas na semana passada eu não falei quanto a isso da opinião ô Fernando esse negócio de ser murista é bom rapaz tem um ex-integrante aqui do avô que hoje está na chapa e vai estar na chapa de alguém tem um ex-murito aqui eu gosto de opinar Michel eu gosto de estar por dentro das propostas dos candidatos a minha preocupação número um de cada candidato eu não acredito em nenhuma proposta eu vou pelo critério de quem vai apresentar o contrato eu vou por esse critério tem isso também até porque não manda mais no futebol então e quem vai fiscalizar também eu creio que o lado B vai fiscalizar mais o contrato para o lado A entendeu a minha preocupação para mim é uma das eleições mais importantes por quê porque eu quero saber como que vai gerar renda para pagar a dívida associativa essa é a minha preocupação sim sim também eu estou achando sempre muita vontade paga quando quer o parcelamento aí joga dinheiro para lá dinheiro para cá muito a vontade e não é bem assim que funciona o sócio minoritário tem direitos até na lei das FSA comum que gerar na safra então estou achando muito nadando em ver esses frentes entendeu e eu não acho que o Pedrinho Juro Prante vai mudar isso isso é o problema entendeu Michel até me dá os tons de pensar que você não vai votar Michel palavra de humor esse ano o juramento não muda nada Pedro não não muda nada você falou que você ia botar lá em dia aquela vez que eu te falei para tu ir lá bom vamos lá o primeiro Vasco Fortaleza 3 é um Vasco peraí o Gilmar acabou só que ele vai votar no Pedrinho o Gilmar não acabou não não se ele for situação eu não quero não tá peraí você tem dúvida que o Pedrinho Juro Prante está uma situação você tem dúvida o Pedrão falou que não no outro dia pelo amor de Deus não há dúvida se eles não se juntarem pelo amor de Deus vai ser uma não vou nem falar a palavra aqui em que pés eles se juntarem também não tem lógica porque o Juro saiu para ser candidato é uma maluquice caralho vai lá bom sou eu agora então vamos lá Vasco Fortaleza 3 é um Vasco prece vai virar ganhando já e depois vai no contra-ataque vai matar o Juro qual foi o placar do Jumar 2 a 0 Jumar se botou eu acho que o Vasco tem que tomar um cuidado para dois jogadores o goleiro e o Prachedi porque tem dois cartões amarelos os outros jogadores que tem cartão amarelo não são não são tão necessários quanto esses dois ah o Prachedi está jogando mal cara é o titular entendeu e o goleiro principalmente se estiver ganhando cara toma cuidado que só é um terceiro porque ele vai tomar o terceiro cartão não é hora de ficar sem esse goleiro agora não é hora então o Vasco tem que tomar cuidado com essa questão do cartão amarelo tá acredito que o jogo de domingo vai ser mais difícil mas o Tite que é um cara que eu não gosto entendeu como técnico retranqueiro pra burro vai nos ajudar e vamos ter uma grande vitória do Maracanã então vamos pensar positivo aí que semana que vem a gente esteja aqui falando sobre a grande vitória do Vasco no clássico Clube Flamengo entendeu bom vamos lá ou um cara ou um cara só um minutinho ou um cara você me garante Felipe Felipe mas o Júlio Branche e o Pedrinho vão abrir o contrato meu critério é esse eu não sou ninguém do projeto só acho que o contrato tem que ser mais realizado e acabar com esse papo furado de que tudo é segredo comercial entendeu vai lá e cara na pauta rotativa é só só dizer mais uma vez né cara o que eu já falei Vasco Fortaleza em três horas os ingressos esgotados Vasco solicitou dois jogos no Maracanã agora contra Botafogo Corinthians se não estou enganado eu até acho que deva solicitar mais porque a verdade é que hoje pra comprar ingresso é dificílimo e cada e mais pessoas reclamando assim enquanto o Vasco não mudar isso o sócio torcedor não vai subir mais as pessoas ficam revoltadas por não chegar a hora delas pra comprar e aí cara é uma ação muito difícil então assim eu entendo que o Vasco já está tentando jogar mais no Maracanã mesmo os fracos dos jogos não deu vai ser em Cariaci com a 10 vai ao jogo inclusive e o Vasco Corinthians vai ser no Maracanã mas lamentar a gente não pode continuar perdendo dinheiro dessa forma São José não era nossa casa é um estado maravilhoso adoro ir lá mas cara não comporta mais a nossa torcida sabe 3 horas 10 horas 1 hora da tarde não tinha mais ingresso assim mais uma vez eu venho aqui mostrar que o Vasco não pode se limitar a 20 mil pessoas só isso só que eu queria falar de novo ok vai lá Michel Flamengo e Vasco falou falei beleza então galera vamos pro 2x1 para o Fortaleza 1x0 2x1 placado Flamengo e Vasco 1x0 Vasco eu dou 1x1 Flamengo e Vasco Vasco vai no Fortaleza 2x1 vamos pro boa noite destaque final vai lá Jumar boa noite boa noite Michel Pedrão boa noite especial que estamos acompanhando nossa audiência obrigado que acompanha a gente Jumar antes de dar boa noite não sei se sua moleque falou aqui rapaz é verdade a maior galera que é o Paulo a maior galera querendo ter uma dívida de 200 milhões sem encadação rapaz 8 candidatos rapaz esse pessoal é marvo vai lá Jumar é por isso que eu quero ver as respostas né Michel da onde eles vão o pessoal é masoquista Deus me lê por isso que eu disse que essa eleição é mais importante porque é um desafio Michel é um desafio quem vai estar na frente hoje do meu presidente um milhão ano de estádio ou não um milhão ano de estádio que mais sócio-proprietário esvaziado não sócio-estatutário esvaziado porque a gente não sabe ano que vem que vai ter direito da metade do ingresso ah tem isso também a gente tem o candidato que vier a ganhar eleição tem um desafio também manter o direito dos sócios-estatutários se acontecer no ingresso porque se não manter a maior galera vai sair e vai perder mais a encadação porque Pedro até 2023 está garantido só uma isso é uma pergunta que tem que fazer para a gente até 2023 está garantido 50% nos ingressos 2024 não tem isso também só quero só falar eu vou ser um cara não abrir não peraí que ele botou aqui um cara é opina eu te garanto Michel que nenhum candidato abriu o contrato pina presta atenção que eu vou te falar o contrato já está aberto faltam três meses não um cara escreveu aqui na mensagem eu te garanto Michel que nenhum candidato vai abrir o contrato aí eu estou respondendo a um cara o contrato já está aberto faltam três meses só faltam três meses já deu o recado para ele bom é isso vamos boa noite eu interrompi um beijo massa boa noite foi mal desculpa aí agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente até agora muito obrigado e é aquilo Michel como a gente estava conversando para mim é um desafio vai ser um desafio para o próximo presidente porque ele vai gerar receita fora esses problemas manter direitos do sócio estatutário vai gerar receita e o principal para mim é o pessoal fala muito a respeito do contrato eu estou preocupado desde lá de trás o que foi prometido e a gente viu que não foi cumprido seja valor de venda eu quero que entre alguém que que quer que isso na maneira minuciosa eu quero que veja item por item tudo o que aconteceu todas as ressalvas que tem até agora o que me interessa é a proteção da instituição é isso é isso só isso que eu quero que veja que tudo o que foi prometido está sendo cumprido porque se não foi também que os responsáveis sejam penalizados sejam cobrados não sei como é que será por isso que eu acho importante o Vascaína observar bem quem vai ser o posto-presidente e sempre perguntar e cobrar isso que é o principal tá tudo mais obrigado boa noite valeu galera deixa um like aí 280 agora com 191 likes pelo menos eu que estou vendo aqui tá bom obrigado a todos aí vai lá Pedrão seu destaque final bom mais ou menos mandava um abraço para o Glauco do Vasco GSM live dele é toda quarta-feira 18 horas de Brasília então ele é de Manaus tá 18 horas de Brasília que lá em Manaus é mora menos mas um abraço aí para o Glauco toda quarta-feira vai lá Vasco GSM se inscrevam também no canal dele que é parceiro aí é um amigo aí é queria dar um abraço para o amigo Aquiles que está aqui no chat Aquiles abração ó tamo junto o Aquiles que não está apoiando o mesmo candidato que eu o Aquiles apoia o Marcelo Borges eu apoio o Levenson todo mundo sabe disso mas é meu amigo eu adoro o Aquiles não tem problema nenhum eu respeito ele me respeita o meu respeito ele impede entre a gente somos dois não tem nada disso mas o cara é meu inimigo não, não, não é amigo ele tem o direito mas ele está com quem? ele está com quem? eu vou com o Leven isso é saudável então assim então um abraço para ele não vai deixar de ser meu amigo por não apoiar o meu candidato não é meu amigo gosto muito dele e estou aqui dizendo por isso que ele colocou aqui que tem mais um abraço para o meu amigo Aquiles tem aqui problema nenhum nenhum aqui tem amigos meus que estão lá com o Borges e eu respeito entendeu? eles tem o direito de se encontrar em quem eles quiserem como quem amigos meus votam no Pedrinho eu também respeito entendeu? não é por causa disso que eu virar em mim é um inimigo não é a gente tem que respeitar o desejo das pessoas né? aí eu penso dessa forma um abraço para o meu amigo Fabinho que de novo aí também está na live e é isso cara boa noite final cara dizer o seguinte que semana expectativa né cara o Vasco está agoniado para sair mais uma vez da zona de rebaixamento o Vasco não pode perder essa chance quarta-feira obrigação de vitória é nós temos realmente uma obrigação de vitória para quarta-feira e para depois jogar com o Mulambo mais tranquilo e esperamos aí que nessa semana semana passe e o Vasco tenha mais seis pontos no final dessa semana daqui a uma semana para que aí sim cara a gente respire de forma aliviada que essa questão de rebaixamento já tenha passado porque ninguém aguenta mais ficar só nessa pressão o Vasco é um clube que não foi feito para ficar só vendo se cai ou se não cai o Vasco tem que pensar se é campeão ou não entendeu essa que é a questão então eu tenho ainda muita esperança que isso vai mudar e vamos aguardar essa próxima semana aí e mais um desenrolar é isso aí Aquiles abraço meu amigo tamo junto hein ano que vem tamo junto obrigado GSM obrigado aí depois coloca a gente manda um aluno muito gente boa gente boa e é isso aí cara então um abraço aí a todos e até semana que vem semana que vem com o E10 aí pra eu tacar as pancadas nele e amanhã Gilmar são 8h30 é 8h30 o papo reto com os maltinos né eu vou ver 8h30 amanhã só pra ver se é boa noite inicial fazer assim Vime tô aqui com um leve em presidente quero ouvir amanhã vai dar merda vai dar merda vai dar merda o GSM tá com pique hein o GSM tá com pique hein porra segunda é quase sexta e soito valeu amigo ele é de Manaus sabia ele é de Manaus a Manaus a Manaus o GSM tá um fanático o pessoal fanático de Manaus ele é de Manaus então é show de bola eu sou fã de Manaus por caramba entendeu o Fabinho tá assistindo foto do E10 né Fabinho ele não pode apanhar todo final de semana já não aguentava mais pô teve que tomar uma aguinha curar dos curativos o estadinho do E10 semana que vem ele tá aqui e vai vir comemorar a vitória do Vasco foto do Flamengo vamos lá valeu galera grande abraço a todos saudação a Vascaína fique com Deus até domingo saudação a Vascaína e eu sou o Marcos 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 e eu sou o Marcos